Hoje nós vamos aumentar a potência da minha arminha de gel, colocando duas molas nela, mano. Eu fiz esse trampo de madrugada, certo? Troquei as duas molas dela e coloquei também uma borracha lá onde fica o cilindro, que foi a mesma forma que eu fiz com a minha sniper. Maluco! A bicha tá fazendo um barulho tão desgramado, você não tem noção. Lembrando, eu gravei isso de madrugada e eu tô gravando isso de dia. Rapaziada, tem duas molas, uma dentro da outra. E o que eu quero fazer aqui, ó, vou fazer uns testes. É trocar isso aqui, ó, que isso aqui é removível, saca? E tá colocando um... colocando borracha de chinelo, porque isso aqui, ó, ele dá uma pressão. Mas a borracha de chinelo, ela vai conseguir tampar mais, o oxigênio vai empurrar com mais força lá ele. Mas enfim, tem duas molas aqui, ó, uma dentro da outra. Tá muito forte. Tá fazendo um barulho aqui, mano, do caramba. Eu tive que desmontar porque eu vou ter que colar aqui, ó. Então eu vou colar aqui rapidão pra vocês verem, certo? Uma espessura um pouquinho maior do que essa. Já era, lembrando que dá pra fazer com qualquer arma. Qualquer arma de gel dá pra fazer. Aí, rapaziada, ó, tá vendo? Tá no lugar dessa pecinha. Qualquer coisa, se der errado, eu só coloco aqui de volta. Mas eu colei, tá? Com o Super Boni. As duas molas, como vocês podem ver, ó. Tem duas molas, mas só uma não, tá? Você não ficar falando merda aí depois, ó. Você aperta aqui, ó, uma dentro da outra. Joga no cilindro. Mano, tá uma pressão na pose aqui, certo? E vamos começar a montar aqui, vamos ver como é que fica. Mano, pensa nas engrenagens, rapaziada. Chata, véi. Chata, 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 chata. Principalmente essa paradinha aqui, ó. Mano, tem um monte de coisa desmontada aqui, ó. Um monte, um monte, um monte. Mas, rapaziada, é 13. Vamos ver se eu consigo montar certinho aqui. Rapaziada, eu fiz um negócio aqui que deu B.O., mas não é nada, assim, preocupante. A minha, ó, tá vendo o negocinho do motorzinho? Soltou o fio. Isso aqui só funciona com solda. Ele só liga se tiver soldado. Então, o que eu vou ter que fazer? Ter que usar a do Rodrigo. A do Rodrigo, ó. O que eu vou fazer? Eu só vou trocar só isso aqui, ó. Pegar do meu, ó. Cadê? 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 Ah, aqui, ó. Só vou pegar só esse sistema, tacar no do Rodrigo e montar. E outro, eu não vou poder fazer teste hoje, porque tá de madrugada. Já são umas 2, 3 horas da manhã. Rapaziada, depois de muitas horas aqui, consegui montar a arma do Rodrigo de novo. Mano, só pelo barulho, vocês vão saber que não tá pura. Ó. Mano, ela tá fazendo pá, pá. Barão mó seco. Por quê? Porque tem duas molas. Tem uma mola de uma MP5 junto com a mola de uma Desert. Querendo, a mola da Desert já é muito forte. Mas, enfim, o que eu vou fazer? A minha arma, provavelmente, eu não sei se eu vou montar ela de novo, mas eu tô querendo, mano, pegar ela e transformar em um fuzil. Deixar em um fuzilzão e se ela ficar muito forte. Quem sabe eu não faço alguma coisa a mais aí. Não sei, vamos ver. Vamos fazer os testes amanhã, porque, mano, já são muito... Tá muito tarde, você tem que ter noção. Bateria carregada. Deixei a noite toda. É a bateria mais forte que tem, por enquanto, né? Não sei se tem mais outras aí, mas, enfim. Não vai soltar, não, hein? Cadê? Peguei a bateria. Nossa arma tá aqui. No caso, não é a minha arma. É a arma do Rodrigo, né? Mas, enfim, rapaziada. Vamos ver se realmente ficou mais forte, tá? Aqui, ó, conectado. Pensando num negócio chato, mano, é pôr essa bateria aqui. Tipo, tirar, na verdade. Nem é pôr, é tirar. Posicionando, tá? Mano, ela tá com um supapo muito forte, rapaziada. Eu tô com medo de quebrar. Mas eu acho que não vai quebrar, não. Vamos pegar aqui agora a nossa garrafinha e vamos encher de munição, mano. Rapaziada, ó, tá aqui. Coloquei as munições. Agora nós vamos fazer um teste. Como que eu vou fazer um teste? Essa arma que eu me lembre, eu sei, eu lembro da dor dela. Porque ela dói isso aqui, mano. É, é a arma mais forte que tem de gelas automáticas. Vou fazer um teste na parede, mano. Aqui, ó. Mano, parece que... Parece que tá muito forte. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Porque a munição dela dá um tempo pra... Pra chegar no lugar, tá ligado? Ó. Tá vendo que ela chega bem rápido? Mas eu acho que ela vai ficar mais forte se eu colocar a parada original nela. Essa paradinha dela, ó. Eu acho que vai funcionar bem melhor. Não sei porquê. Mas eu acho que eu vou trocar e vou fazer um teste. Deixa eu fazer só mais um teste aqui. Eu quero fazer um teste na perna. É, rapaziada. Ela tá mais fraca. Ela tá mais forte e mais fraca. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar só essa parte. É a parte que eu tô achando que não tá legal. E vamos fazer outro teste. Eu acho que só falta isso. Ela não tá mandando com muita pressão. E essa arma, ela é forte, viu? Rapaziada, eu fiz a troca. Aqui, certo? É dessa parada que eu tava falando, ó. Parece que não prestou com isso aqui. Não sei porquê. Enfim, vamos usar a original. A gente só aumentou só a potência na mola. Nossa, tô com uma coceira na perna do caramba. Você deve estar se perguntando por que que eu tô com a barba assim, rapaziada. Eu tô deixando a barba crescer pra poder eu arrumar algumas coisas que eu fiz de errado na barba. Vamos ligar ela aqui, ó. É, parece que tá mais forte. Ela não tá tão forte assim, mano. Tô sentindo que tá fraca. Não entendi também porquê. Não parece que tá fraca, ó. Nossa, tá forte. Dá pra sentir que ela tá mais forte agora. Não sei se é... É, tá mais forte, a buzera. É, ó. Tá muito mais forte. Caraca, velho. Pra você que não ia ficar forte assim, não. Ó. Ela tá muito forte. Duas molas já deixa a bichona... Deixa ela bruta. Fazer um teste aqui, calma aí. Fazer um teste assim, ó. Nossa, tá forte. Tá forte. Nossa. Tá. Tá muito mais forte, rapaziada. É óbvio, né? Tá com duas molas, mano. Tá forte pra caramba, rapaziada. Eu queria ver a reação do tutu, mano. Tchau, tchau, tchau. Eu tô achando isso ali porque ela tá... As munição dela não tá indo totalmente reta. É, forte tá. Não sei como é que não quebra, né, mano. Deixa eu colocar mais munição aqui, vamos ver. Ó, rapaziada. Ela tá forte, mano. Nossa, tá forte. Tem nem o que falar, tá forte, tá forte. O som não é mais forte que a sniper, mas tá muito forte. Nossa, tá muito forte, rapaziada. Caraca, já acabou a missão. Rapaziada, essa arma tá muito forte, mano. Ela tá muito forte. Ela tá duas vezes mais forte, ó. Porque ela troquei a mola, né? Mas aqui, o X1 com essa arma aqui não dá pra ir, não. Tipo assim, dá pra ir. Olha a pressão dessa arma, rapaziada. Tá forte. Muito forte. Ó, dá pra vocês verem, ó. Já tá arrancando até os tocos do negócio. Tá muito forte. Se eu não, tá mais forte do que a minha AK. Ou da minha AK não, do que a minha sniper. Mas tá forte pra caramba. Dá pra... Mano, eu consigo sentir que ela tá mais forte. Não tem como você saber, mano. Ó. Ó. Tá muito forte, velho. Muito. Ela só não presta assim, ó. Ela presta assim. Eu percebi uma coisa. Ela só funciona bem mesmo quando ela tá com... Isso aqui cheio, ó. Com a magazine cheia. Se não tiver, não funciona perfeitamente, não. Mas enfim, pra gente tá finalizando. De novo, só pra vocês verem, ó. Ó pra isso. Ó. 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 Rapaziada, essa arma tá muito forte, mano. Tá muito, muito, muito forte. Tá num nível absurdo. Tá muito, muito forte. Imagina se a gente colocasse mola de airsoft, mano. Tá ligado? Tipo, ia ficar da mesma potência ali da... Da sniper. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Tá um absurdo. Se vocês quiserem que eu troque o X1 com o Tutu. Vou trocar o X1 com ele. Tá foda. Agora imagina essa arma com a bateria de notebook. Meu amigo. Enfim, deixa o like. Se inscreve no canal. Daquele jeito não muda nada. Tchau. Tchau.